Hoje a gente vai, eu e o meu pai hoje vai fazer um X1 e até 3, daí ganha. Quem fizer 3 primeiro ganha? Você e o careca maluco? Eu sou Corinthians e ele é Brasil. Eita, vamos lá então. Quem vai sair com a bola, eu? Eu. Então? Pode sair. Galera, não liga para as tremidas no vídeo não, porque eu vou jogar e filmar ao mesmo tempo. Vou jogar contra esse pato aqui. Não tem fora? Não. Não? Vai pato, vai pato. Na trave! Caramba. Vai, vai. Vem, vem. Vai patinho, vai patinho. Ah, meu. 1x0. Vale de longe? Não. Vale. Vale? Vale. Ai, droga, pé torto. Pô, debaixo das pernas não vale, mano. Não, não. 2x0, Felipe. Tá de sacanagem. Meu, o Felipinho tá fazendo 2x0 em mim já. Eu vou ter que apelar. Felipinho! Eu vou ter que apelar. Vou ter que apelar agora. Caramba, o moleque defendeu. Se ele fizer, ele ganha. De zero não, meu. De lambreta não, moleque. Sai fora! Não! Não! Ufa! De longe. Droga. E eu chamando o moleque de pato. Não! Não! Ah, mano, acredito. De lambreta, velho. Tá de sacanagem comigo? Sim, eu chamando você de pato. Brincadeira, hein? Tchau! Tchau!